Já sei, você tá vendo o computador aí na sua telinha, tá morrendo de vontade de comprar o computador, mas tá sem dinheiro no bolso. Não tem problema, passa aqui na EasyHelp, aqui é fácil. Você compra o computador em 5x sem juros, 1 mais 4. E eles tem também aqui toda a linha de periféricos, acessórios e suprimentos pro seu computador. Então dê uma chegadinha aqui, bata um papo com o pessoal especializado e olha, leve o computador pra casa em 5x sem juros. Vem pra cá, exemplo, Pentium 200, esse aqui tem tecnologia MMX com 32 MB de memória RAM, placa de vídeo de 2 MB, HD de 2.1, monitor 14 polegadas, super verde ar colorido, teclado, mouse, kit multimídia, 24 velocidades, já com vários títulos. Vax Modem 33,600 com secretária. O preço à vista, 1.799, se divide por 5, 1 mais 4 de 359,80. Aqui, um Pentium 233, também tecnologia MMX, com a mesma configuração, só que um pouquinho mais rápido, 2, 3, 3. O preço, 1.899 ou 1 mais 4 de 379,80. Agora, se você quer uma impressora pra levar junto, tá comprando um pacote nessas configurações, tem a Xerox 4257 pra você por 399 reais. Mas tem que comprar um pacote nessa configuração que eu passei, tá legal? Todos os computadores já vêm pra você com Windows 95 em português, 25 horas de internet, jogo de capas, pad mouse e estabilizador. E se você pagar à vista, você pode escolher um desses dois brindes. O Optic Pro 300 scanner de mesa ou então a placa de TV pra você assistir o software aí no seu computador. De segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, no sábado das 9h às 18h, no domingo das 10h às 16h, aqui na Avenida Conselheiro Carrão, 3190 na Vila Carrão. O Televenas pra você comprar, sem sair de casa, é 218-2297-Easy-Help. Vem! Vem!